H do Japão, muito barulhento, famoso na roda por Matalemão Catana, cromada, só ninja, bandido, se peca estrangeiro, vai ficar sem mão Eu pulo pra Tóquio pra fazer negócio, tá tudo na minha cara porque sou vilão Eu boto uma puta de olho puxado, safada na mesa pra quando tá lão H do Japão, muito barulhento, famoso na roda por Matalemão Catana, cromada, só ninja, bandido, se peca estrangeiro, vai ficar sem mão Eu pulo pra Tóquio pra fazer negócio, tá tudo na minha cara porque sou vilão Eu boto uma puta de olho puxado, safada na mesa pra quando tá lão Traga uma blusa, suba esse balão na rua, conta esse talão no sul Tô no meu subaru com peca de prempô, sei que a bitch tá tarada pra senta no bambu Camando cangote pra senta, one, two, ou pode ser memo até polo blu Liga a BM pra zênis e voo